Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, mais um vídeo abrindo caixas E tá ganhando algumas skins, 10 skins pra vocês, blá blá blá, vocês estão ligados Tô com 710 dólares e mano, rapaziada, pausa aqui no vídeo rapidão pra comentar um bagulho interessante com vocês Esse vídeo aqui era pra ser mais um vídeo comum abrindo caixas, porém, eu acabei ganhando duas skins Duas skins de facas extremamente interessantes, cada uma com um pattern raro Não digo que é um pattern extremamente caro, mas sim, não é comum, ou seja, é raro e me possibilita um futuro overpay Então o vídeo tá muito legal, eu tive muita sorte já em ganhar essas skins e mais sorte ainda em conseguir as skins com esses patterns E vamos fazer o seguinte, uma dessas skins eu irei sortear para vocês caso o vídeo ultrapasse 20 mil likes até amanhã às 13 horas Amanhã às 13 horas tem vídeo novo, caso esse vídeo que vocês estão assistindo agora ultrapasse a meta de 20 mil likes até às 13 horas de amanhã A primeira pessoa que comentar no vídeo de amanhã, o arroba do Instagram ou do Twitter vai ganhar a faca que já já eu vou mostrar pra vocês Já já Mas ó, deixa o like, divulga o vídeo, manda pra todos os amigos e passe amanhã no canal às 13 horas Porque além de um vídeo top, vocês poderão participar desse sorteio É nóis galera Eu tô incomodado que as caixas de facas ainda não voltaram, tá ligado? Eu reparei que a caixa New Knife abaixou muito o preço Era 159, agora tá 101 É normal e previsível, porque essa caixa chegou logo quando as novas facas chegaram CSGO, né? A Paracordia, a Skeleton, a Nomad e a Survival É, já que tava no começo, o preço dessas facas tava lá em cima Agora o tempo passou, o preço das facas caíram Porque se tornaram facas comuns Então o preço da caixa caiu, nada mais justo Mas a caixa de faca tá indisponível bem como a caixa de faca de 159 Que é aquela caixa de faca que tem as mais antigas do CS Então mano, não sei, eu acho que eu vou abrir do Bitcoin Vou começar já abrindo do Bitcoin Tá 80 dólares Eu vou abrir uma, se der bom, deu, se não deu, eu vou vazar É muito caro, tá ligado? Eu gosto da caixa de Bitcoin, vocês estão ligados? Quando tá 27, 45 dólares 80 é arriscado demais Deu ruim Previsível É, horrível Não vou nem mais brincar nessa caixa Só pra lembrar? Só pra lembrar não, né? Primeira vez que eu tô falando Cupom DOG24, ativa aqui no site Quem utilizou o 23, pode utilizar agora o 24 Caso queira realizar mais um depósito Lembrando, você pode depostar por cartão de crédito Boleto Pra depositar por boleto Clique aqui em Via G2AB Aqui no opção boleto, beleza? Caso que você queira depositar por skins Pelo SkinPay Cartão de crédito do Bitcoin Aqui em adicionar o fundo da conta Mano, depositando 1 dólar Ou 1.000 dólares Tanto faz O importante é você pegar a print Pro quanto que você depositou, né? Mostra o seu histórico de compras aqui no site É só clicar aqui, ó Em Permit Skills E manda essa print pra mim Lá no Instagram Que eu sempre pego algumas pessoas que me apoiam Utilizando o meu cupom E para elas Eu mando skins Vou mostrar algumas pessoas que Utilizaram o cupom do cachorro E ganharam skins vinhas Como agradecimento Mano, tenta aí a sorte Você pode lucrar no site E ainda lucrar com o cachorrão Deixa eu ver qual Mano, eu vou abrir uma Hyper... Não sei se sobra Vou abrir, vai Hyper Knife Queria pegar, tipo Duas faquinhas top, tá ligado? Duas faquinhas knife Que somam os 1.000 dolls Olha ela vindo Olha como ela vem Flip Lord tá safe Depende do estado também, né? Mas pagou Pagou, pagou Vou até abrir mais uma 172 dólares Deve ser estado ruim Mas, mano, tá safe Agora Gut ou Shadow Não sei se a Gut paga, pra ser sincero Pagou, pagou Eu vou continuar abrindo essa caixa Só tá dando bom Ué, fazer o quê? Fazer o quê? Nossa, eu queria muito essa alguesinha, mano Na moral Mas tá safe Agora que a caixa curtou a sorte Eu vou deixar quieto E eu vou pras caixas da semana A coleção dessa semana São consoles, né? Playstation, Nintendo Switch Xbox, Game Boy E o Dendy Que eu nem sei o que é Vamos ver Essa mais carinha do Playstation Como é que tá? Tem umas skins legais aí, velho Fire Serpent será mais Óbvio que não Vou pegar uma Warming God Óbvio Vamos ver a do Nintendo Vou abrir uma ticada Aí aquela aqui Mano, surpreendendo o lucro Eu continuo Quero pegar skins pra vocês, né, mano? Não foi bom Ó, vou fazer uma loucura agora Ah, foi bom sim Pagou Vocês viram? Sim Ó, pra fazer a loucura Independente do item que vier Eu vou sortear pra vocês Complicado esse via a Flip, né? Mas vamos lá O que vier o sorteio pra vocês Se foi em Tóquio Sorteio se foi em merda Ah, foi bom, ó Tá aí M4-1S Hyper Beast Caso você queira participar Do sorteio desse M4-1S Like no vídeo Se inscreve no canal Tira uma print da tela Pode ser do celular Ou da tela do PC Tanto faz É importante mandar uma print aí Provanta que você, né? Deixou o like Que você tá inscrito E manda essa print pra mim Lá no Instagram Fechou? Vou escolher uma pessoa E para essa pessoa Vou mandar essa M4-1S, né? Vou retirar ali a M4-1S Agora vamos buscar skins pro pai, né, mano? 380 Eu vou abrir Magic Quantos Magic dá pra abrir aqui? 5? Será que eu abro 5 de uma vez? Não, vou abrir uma Se der bom Eu abro mais 4 de uma vez só Local memo Local memo Ah, não deu bom Que merda Eu vou abrir mais uma Ou será que deu? Se passar pra voar, deu Não deu Safe Vai, mais uma Se der bom agora Eu abro 3 de uma vez Tem que ser maluco Passa pra Blaze, vai Não vai passar De boa Vou abrir 3 De modo rápido Tô nem aí Caraca Ultra Flip Lore? Na moral Safe Ah, acho que a gente tá no lucro Tenho 30 dólares ainda Eu vou abrir a do Lula Molusco Cadê a do Lula Molusco? Lula Molusco aí pra finalizar Pra garantir o nosso lucro Tem que ser safe Ah, pensei que ia vir um Drago Nossa, ficou entre Dragon Lore e Medusa, irmão Se isso não for azar, não sei o que é Ah, isso foi bom 38 dólares Isso foi bom E aí no total Calma aí No total eu tenho Sets Ah, mudou aqui Tá tudo bonitinho o set Eu tenho 706 Eu não tô tão no lucro assim não Eu tenho umas skins que eu nem sabia Tipo, essa Glock Essa M4S Mas são baratinhas Acho que eu vou fazer uns contratinhos Pra ver se eu consigo multiplicar aqui O nosso lucro Vai Vou colocar primeiramente Todas as Aquelas 47 Neo Revolution 119 dólares Pra ganhar De 29 a 478 Eu esqueci quanto que eu paguei Não, foi bom Gostei 119 E ganhei 123 Foi safe Tá, então agora eu vou fazer mais um contrato Agora eu vou colocar esses itens mais baratinhos Tá ligado? 33 dólares Contrato Safe 18 Foi tão bom Deixa eu ver se já dá pra aceitar aqui a transição Nossa vez Está de tracking, rapaziada Está safe pra vocês Isso daqui Vou nem falar nada Tenho aqui no total Mano, eu não tô no lucro Eu não sei se eu faço esses contratos Na real eu não deveria Porque é 694 Acho que o site nem permite Vamos ver O site não permite Tá Eu não sei se eu faço contrato Ou se eu venho e abro mais caixas É que eu tô azarado recentemente com contratos Tá ligado? Tá osso Eu vou tentar um contrato Não com todos os itens Vou colocar a M4A1S A GUT A M4A4 E uma Flip 380 dólares Vamos ver se dá bom Putz, mano Alguém uma Uma luva de silver tape, irmão Uma luva de silver tape Essa merda aqui é de silver tape De tão feia Olha isso Que isso Não Vou fazer esse contrato aqui De 474 Foda-se Ah, mano Me ferrei demais Eu tenho 300 dólares agora Pra recuperar 700 Elon Musk Será que eu abro 10? Ó, vocês viram lá Que a Elon Musk me deu uma M4A1S De quase Quase não Mais de 1 reais Olha ela vindo de novo Duas agora Agora elas não estão tão caras, né? Agora Mais cara 50 Mas Deu lucro aqui 200 Mais 10 Agora no modo rápido Pra bugar 16 25 Frontside Mist de 40 Jaguar de 40 Nossa Foi bom Foi bom Será que eu faço contrato Com isso daqui? Vamos fazer uns contratos Vai, dois contratos Dois itens Cada um vai me dar um lucro No total Mais de 700 dólares Ó, o primeiro Eu falei Eu falei Tamo começando bem Primeiro foi safe, mano Agora se a dose se repetir Aí tá mais safe ainda Vai Misericórdia Ué O que que tá acontecendo? 7, 6 Ah não Dose dupla, mano O que que é isso? Não, não é possível isso Não é possível Não é possível Eu tenho 6 dólares ainda, tá ligado? Eu vou gastar muito bem Já tá com 5 caixas dessa desertiva Ah, só veio merda 4, vai Não, 3 3 Só merda de novo 3 de novo Fala merda 3 Aí ó Agora veio uma Crimson Web de 14 Você tá louco Vou fazer aqui ó 16 dólares Deixa eu solicitar aqui A retirada das duas Tá vendo que dá Não sei o estado Se for facturing Eu não sei Mas eu acho difícil Que seja facturing Deve ser fio de teste De minimal wear Aí rapaziada Chegou a primeira Mano, é minimal wear Deixa eu ver o float Disso antes Deixa eu ver o float É, o float não tá bom Não tá ruim também Mas não tá legal Não tá bom O que é da hora? Eles só tinham uma Então a outra Eles impossibilitam aqui Trocar por outro item Aí eu vou pegar essa hidropônica Que mano, eu acho uma skin Muito top Eu acho uma skin Mó da hora Tá ligado? E aí eu vou solicitar A troca dela Vou recusar a troca Dessa talon Pra tentar multiplicar Essa grana Eu quero um item Mano, da hora Tá ligado? Fax laura Tem que ser factory new Tem que ser factory new Senão é um pouco difícil De trocar É um pouco difícil De vender Pra quem quer item Vamos lá Vamos lá fazer O que eu não deveria estar fazendo Vender aqui essa talon Mano, 425 Eu tô pensando em tipo Bugar Nossa, a do bitcoin tá 27 Mano É o preço que eu gosto Vou abrir 10 Foda-se Modo rápido Modo rápido Pra bugar o sistema 316 Já começou bem Agora eu abro mais 5 Modo rápido Pra bugar o sistema Mais uma vez 149 Boa Boa Calma aí Foi bom pra caranga Será que eu faço um contratinho Aqui com todos os itens Que não são facas? 116 dólares Agora com as guts E com a luva também? Não 680 não vai 680 não vai Com as guts só E com essas duas skins 350 Tá, agora eu me ferrei Mereci Vou vender isso aqui também Volto pra 400 5 match Vai, modo rápido Nossa Me ferrei muito agora 1 match Modo rápido Boa Contrato Mano, eu tô sentindo que hoje O contrato vai vingar, mano Tô sentindo que hoje vai dar bom Ai, caraca Sem desistir Caraca Lightning Strike Boa Mais duas do Amolus Que que é isso Meu parceiro Olha o preço Dessa Imperatriz Meu irmão Não Tá, então é de tiração Vamos fazer esse contrato De 298 Ela chegou mais cara agora Que da hora Não sei por... Acho que chegou mais cara Não sei Eu tô desatualizado Mas eu vou vender Mas eu vou vender E vou voltar pra Bitcoin Mano 10 Uma boinete em Adopler Seria safe Uma boinete em Adopler Olha o que o pai conseguiu Mano Ai, caramba Caramba Bit Crimson Web Eu vou manter ela Não tem nem como brincar Com esse tipo de coisa Né, mano Eu vou fazer esse contrato De 132 Merda Mais 5 Bitcoin Modo rápido Mano Vocês viram que eu tô loucão Tô, mano Metendo foda aqui, ó Beleza Mais um contrato E essa caramba Aqui eu quero ver ela Depois, hein, mano 168 Nice 11 dólares Vou abrir essa daqui Ó, modo rápido só Foi horrível Tenho mais 6 Eu vou abrir esse daqui Vamos ver isso Ah, foda-se Deixa eu ver aqui Essas skins O que elas tem de legal E, mano Eu quero ver essa Imperatriz também Esse preço Não sei se ela é Factory on Star Trek Acho difícil Factory on Star Trek Ia ser uns 500 dólares Mas vamos dar uma olhada Só essa caramba Com essa cá Já dá mais de 700 Ah, já dá mais de 700 Nossa, eu lucrei muito, né Rapaziada Chegou uma das propostas Que é a Bayonetta E, mano, olha só Veio com azul legal, viu Não é Blue Jam Longe disso Mas esse azul aqui no meio É bacana, tá ligado Tipo, é azul no começo No meio E na ponta Tipo, uma bandeira, tá ligado Ficou top, mano Eu vou pegar essa foquinha aqui Da hora mesmo AK-47 Veio Factory on Star Trek Eu juro que eu não esperava por isso A Carambit Field Tested Star Trek Deixa eu dar antes Um liga nessa Carambit O Float Field Tested tem que ver Float Nossa O Float tá ruim Tá bem ruim Mas ela tem uma teia aqui Que, mano Diferenciada, tá ligado Não é algo simples, não É uma teia diferenciada Esse bagulho aqui tá louco Ó, esse é o play side dela, né Aqui a gente pode ver o corner E essa teia aqui é interessante E a AK Factory on Star Trek Float não é bom Mas essa é uma AK aqui Tipo, só importa o brilho Só o brilho e nada mais Tá ligado E, mano Eu tô achando 297 muito barato, cara Eu acho que ela custa uns 500 pra cima É, o preço em Factory on Star Trek É tipo 328 Então ela tá, mano Em cima da média Agora, mano Essa caramba Essa caramba aqui eu achei Louca pelo Tipo, tá com float ruim O corner arregaçado Mas Aquela teia tá louca Eu vou aceitar A gente tem mais um item novo aqui Vamos ver os mais novos Ó Essa teia aqui, mano Interessante E essa baionetinha aqui Tem um azul legal Vou equipar uma pra CT Outra pra TR Essa luva vermelha Vai ficar legal com ela E a luva que vai ficar bacana Com essa baioneta Obviamente que é azul Vamos dar uma olhadinha Nessas faquinhas E é isso aí, rapaziada Olha só Essa baionetinha Não é uma baioneta comum, rapaziada Não é uma baioneta comum Também não é uma blue jam Pra quem vai falar aí que é uma blue jam Não é uma blue jam Talvez uma semi-blue jam Não sei Porque o que acontece é o seguinte Essa baioneta Tem 51% de azul no playside O que é muito bom E é um azul bem posicionado É um azul bem posicionado A gente vê que tem azul Na ponta de cima Na ponta de baixo E a maior parte desse azul Concentrado no meio Mesmo não sendo uma blue jam Eu estou apaixonado Por essa skin Dá sim pra pegar um baita Overpay nela Baita não, vai Mas pelo menos uns 50 dólares dá E vamos fazer o seguinte Essa skin Que eu vou sortear pra vocês Caso o vídeo ultrapasse 20 mil likes Até as 13 horas Eu sei que parece difícil Eu sei que parece impossível Mas é só todo mundo Deixar o like, mano Deixa o like aí É extremamente importante Me ajuda E caso vocês consigam Atingir a meta Vou sortear essa bonitinha Pra vocês Lembrando Pra participar Tem que ir no vídeo de amanhã Que sai às 13 horas E comentar o seu Arroba do Twitter Ou do Instagram Porque eu estarei escolhendo Um comentário aleatório E o comentário escolhido Eu vou chamar No Twitter ou no Insta Vou seguir a pessoa Pedir o tradelink E mandar essa baionetinha Que é muito mala, mano Que é isso Sério Eu tô apaixonado Me doendo o coração Mandar essa faca Pra um de vocês Porque ela é top E na minha opinião Ela combina demais Com essa luva rosa Porque o azul Que tem na faca Combina com o azul Que tá ali no detalhe Da luva O que vocês acham? E também, rapaziada Eu consegui Essa carambit Crimson Web Fenomenal Que por mais que esteja Com float ruim É uma field tested Tá bem desgastada Mano Ficou muito legal Com essa luva Ficou muito, muito top Com essa luva A luva é preta e vermelha A faca é preta e vermelha Afinal o cabo é preto E mano Ficou demais Eu tô usando bastante Aqui essa faca Obviamente eu não vou Ficar com ela Eu busco uma Crimson Web Factory New Pra ter o corner perfeito Pra quem não sabe o corner É esse cantinho Aqui da faca Nessa parte de trás E a gente vê que o corner Tá bem desgastado Então eu queria Uma Factory New Com um corner bom Porém, rapaziada Não sei se vocês repararam Essa faca aqui Tem uma teia Uma teia sem Não, uma teia A faca inteira é uma teia Né, cachorro O centro da teia O centro da teia Esse é o nome É uma parte ali Um pouco mais pretinha Aquilo lá Sim dá um overpay Quando encontrado no playside Esse conjunto de teia Sim dá um overpay Quando é encontrado No playside Então a gente tem aqui Um conjunto de teia Mesmo sendo Uma field tested Tá safe Não dá pra conseguir Um grande overpay Exatamente porque a faca É field tested Mas é legal É um patrão interessante Se fosse o factor new Com certeza O overpay seria muito alto Lembrando, rapaziada Quem deixar o like no vídeo Quem se inscrever no canal E mandar uma print pra mim Tem a chance de ganhar Essa M4-1s Então tenta lá Vai que dá bom, mano É status track Safe E pra quem utilizar Meu cupom Que isso? Calma, não Vamos lá Muito calma Senão eu tô ferrado aqui Será que dá pra fazer esse contrato? Outra 2 dólares Mano, eu tava abrindo aqui umas caixas Olha o tanto de skin que eu consegui Pra quem utilizar meu cupom Pra 5 pessoas, viu 5 pessoas que utilizaram meu cupom Cada uma vai receber Uma K47Cardline Então, mano Se você depositar um cento Que seja Com o cupom DOG24 Manda a print pra mim Porque 5 pessoas vão receber A K47Cardline Lembrando que eu faço sorteio Em todos os vídeos Pra quem me apoia com cupom Pra quem não me apoia com Me apoia com like Então, mano Me apoia Me apoia que eu tento ajudar vocês Fechou? Pra quem tá dovidando E acho que é fake Ó, aceitando as 4 aqui Deixa eu ver se tem adesivo legal Caraca, as 4 tão limpinhas, mano Mas tá safe Bora E essa aqui? Também tá limpinha Ó, sem nenhum adesivo Que bad Mas tá safe Lembrando, rapaziada Aqui no canal Cachorro1337 Todos os dias Tem 2 vídeos As 13 E as 19 Sempre o conteúdo variado Skins, gameplay Gameplay Skins, curiosidades Notícias, notícias Skins, gameplay Meu pau Mano, é isso aí Se inscreva Ative o sininho Passem aqui todos os dias Às 13 E 10 horas Pra não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro1337 Falou! Falou! Tchau!